A CIDADE NO BRASIL Nós nascemos lá. A CIDADE NO BRASIL Quando ela se conectou com a história de seu pai, quis compartilhar com as outras filhas. Um desejo quase impossível. Foi em Portugal, na aldeia onde meu avô nasceu, que minha mãe mais uma vez me pediu ajuda para se reaproximar da minha irmã mais velha. Talvez ela tenha se dado conta que já não tem tanto tempo para reencontrar a filha que perdeu. E foi aí que percebi que não podia mais adiar esse pedido. A CIDADE NO BRASIL